Eu vou pedir um favor para vocês agora, nós estamos na segunda parte desse vídeo onde a gente já explorou a parte de ataque, de proteção, não de ataque, de proteção deste cão incrível que é essa raça que é o pastor de Malinois, eu vou pedir o favor para você já dar esse like, já para a gente começar essa história com like, pode ser? Já deu seu like? Vai lá, vai lá, vou esperar esse like. Aê, ô, muito obrigado de verdade. Definições de pastor de Malinois, ativo e incansável, inteligente e muito corajoso, fácil de educar e de adestrar, fiel e amável. Esse é o pastor de Malinois. Bom, companheiro, eu hoje vou te dar um presente, na verdade. Opa, muito obrigado. Não, não é para você não, aquele parceiro lá, é teu parceiro, aquele cara que está sendo atacado ou não? O Anderson é parceiro. Ele tá, então, não, mas é parceiro lá do teu espaço lá em Goiânia? Não, não, não. Não? Então eu vou dar uma bolinha para você, uma bolinha para ele. Sabe por que eu gosto desses negócios aqui? Você usa essas bolinhas com, mas com recheio? Também e com a passo a corda para fazer cabo de guerra, é excelente. Ah é? E esse material aqui é perfeito. Não, porque isso não destrói, meu, porque o cachorro destruir, quer dizer, destrói. Posso dar uma dica para a galera? É. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar essa bolinha aqui e vocês vão passar uma corda aqui dentro. E esse aqui vai virar uma bolinha de treino. Você vai fazer o cabo de guerra, ou seja, você vai estimular a posse pelo brinquedo, ou seja, ele gosta mais do brinquedo. Quando você arremessar essa bolinha, a corda serve como freio, porque o cachorro gosta tanto da bolinha que ele fica cego. Então se essa bolinha sair quicando e atravessar a rua, o cachorro vai atravessar a rua por causa da bolinha. Então a corda ela dá uma freada na bola, o que evita acidente. Então se você quer transformar uma simples bolinha numa bolinha de treino, basta comprar esse produto, passar uma corda aqui, para você ter uma bolinha de treino. Esse cara não para nunca, mano. Ele está chamando a gente para treinar. Ele está chamando a gente para trabalhar. O adestramento começa muito cedo na vida dos cachorros. Sim, a partir de 60 dias. 60 dias você começa a ensinar quais são as primeiras coisas que você quer que o cachorro entenda. De comando? Nada. 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 O que eu faço com 60 dias? Socialização. Então o mais importante, se você perguntar para um bom adestrador, o que é mais importante no adestramento? A socialização. Não adianta nada você ter um super cão, se ninguém pode ver, se você não pode levar ele de lugar para nenhum. Se alguém entrar como agora, por exemplo. É um super cão, estamos todos aqui. Podia ter criança aqui, podia ter outros cães aqui. Então, ou seja, o super cão é o cão sociável. Esse é o super cão. Características que eu acho importantes para mim. Determinação, persistência, capacidade de lidar com frustração, sensibilidade a sons, barulhos, situações, texturas, pessoas. Ele vai começar a questão de obedecer comandos com que idade? Depende muito do método, do sistema que você está trabalhando. Então, lá para seis meses, sete meses, é quando você vai começar a exigir algo desse cão. Tá. E é importante você considerar que ele precisa resolver um problema para ganhar a recompensa. E ele não pode desanimar, desistir, porque ele não conseguiu resolver esse problema. Por isso que é importante lá atrás você ensinar o cão a ser determinado. Então ele vai continuar até ele resolver esse problema. A alimentação é o maior catalisador de raciocínio que a gente tem em vida. Então o alimento serve para quê? Para estimular a capacidade de raciocínio do cão associado a essas características que foram construídas desde o filhote. O teu cachorro tem que idade? Dois anos. É um menino, né? Menino. Como ele chama? Cânon. Cânon. Ele sabe que ele é o Cânon? Sabe. Tá. Se eu falar o nome dele agora, ele vai vir aqui. Bom, vamos botar um pouco para rodar, depois eu quero ter um monte de perguntas, cara. Sim. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a condução. É. 70% da prova de trabalho é condução. O que é a condução? É o cão caminhar ao seu lado, alinhado, né? É importante a gente também ressaltar que o IGP, que é o Schutzen, que é o esporte canino mais antigo que se tem conhecimento, mas a principal característica dele em nível de dificuldade é a perfeição. Tá. Isso veio da questão do pastoreio de cachorros que combina ou não? Não. Veio da Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Então o esporte acabou servindo de prova, de seleção, não só para as raças, para o pastoral alemão, mas para todas as outras raças de trabalho. Ele já está alongado e pronto, é isso? Alongado e pronto. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a condução, a gente vai fazer o senta em marcha, a gente vai fazer o deita em marcha e o chamado. Depois a gente pode fazer um voral e buscar objeto e salto do obstáculo. Boa. Vamos começar então com acompanhamento, é isso? Isso. Caramba! Fus! Zit! Fus! Fus! Blats! Agit! Fus! Bravo, bravo, bravo! Trabalhando para ouvir a autorização de que ele vai receber a bolinha. Mas é isso que é o prazer dele? Isso é o prazer dele. Essa é a recompensa dele. Essa é a recompensa dele. Na verdade, tudo é recompensa para ele. O comportamento é reforçador, o trabalho é reforçador. Tá, então aqui é um reforço positivo. Ele fez tudo certo, ok. A gente se encanta pelos animais, tem coração, né? Mas aí a gente tem que ter um processo de raciocínio lógico para entender como eles funcionam, para poder executar as coisas e chegar no teu objetivo. Tem muito mimimi hoje de muito... Porque não deve falar não para o cachorro. Ah, porque não ele... o cachorro traumatiza... Para ser mais claro, punição. É isso? Não, não punição. Punição ela pode ser... O não é uma punição? Verbal é punição? Quem vai dizer o que é reforço, o que é punição, é o cão. Tá, mas por exemplo, a palavra não, ele sabe o que é? Sabe o que é. Sabe o que é? Mas o não, ele tem uma consequência. Eu não vou dizer não se eu não vou gerar essa consequência. Eu não digo não. Eu dou outro jeito. Se eu disser não, ele consequentemente vai ter uma consequência negativa. O mais importante é a gente separar aprendizado de obediência. E uma outra coisa que tem que ficar claro é a punição só é justa se o cão sabe evitar a punição. Se ele não sabe o que você espera dele, então não é justo você punir. Então ensine ao cão o que você quer dele. Tá. Você ensinou o cão a não entrar em casa. E ele tem vontade, porque você senta na mesa, você está se alimentando, ele fica curioso, ele quer entrar dentro de casa. Aí ele entra dentro de casa. Você como é que se comunica com ele? Fez algo errado? Ei! É o suficiente pra ele se retirar. Por que a palavra não é evitada? Porque a gente fala não toda hora. Toda hora a gente fala não. Ah, só por causa disso. Porque ele não sabe o que é não ou ei. Ei ou não é a mesma coisa na linguagem dele. Ei quer dizer, você está fazendo algo que você já sabe que não é pra fazer. Tudo bem, mas vamos dizer assim, quem ensinou o ei e o não é você. O não poderia ser sim na linguagem canina. Poderia sim, poderia ser. É que nós, seres humanos, usamos o não entre nós como... Entre nós. Tá, ok. Mas é você que está ensinando ele. Isso. A razão de o não não usar o não é porque usamos o não no nosso cotidiano muito. No nosso cotidiano. É só por isso. É, e aí quando você dissesse não, ele ia dizer, você fala não toda hora. Toda hora você fala não, velho. Só por causa disso. Toda hora você fala não. Não é uma questão que o não, ele vai pro psicólogo se tratar porque tá, ó, não, não, não. Porque a gente fala sempre, é isso? Só por conta disso. Eu acho isso importante. Porque se não, do jeito que você me falou, parece que o não, o cachorro, ó, vou agora ao psicólogo e me tratar. Não, não, não. É porque nós falamos não sempre. Isso. O que estraga a comunicação é quando você não é claro com o cão. Entendi. Então diga pra ele assim, ó, o que eu quero de você é isso. Tá. E ele vai fazer, não, eu quero te agradar. Eu tenho o maior prazer em te agradar, em te servir. Eu prefiro fazer aquilo que você gosta. Então o importante é a gente considerar o seguinte no adestramento. A gente quer um cão motivado a acertar. A gente não quer um cão com medo de errar. Perfeito. É isso. Perfeito. Uma outra coisa que é interessante você mostrar é o controle do cão, ó. Pá. Agora eu vou mandar ele soltar. E aí? Então, ó, eu posso oferecer a bola. Ele sabe que ele não tem autorização de pegar. Pá. Pá. Entendeu? Então é um... Não, os meus cachorros são... Cara, eu pensei que você ia trazer alguma novidade. Igual lá em casa. Eu vou falar a verdade pra você. Eu me escondo atrás de algumas frases, tipo assim... Eu tô aqui pra me... Não pra ensinar eles, pra me divertir. É o meu refúgio em cima da minha incapacidade de gerenciar as situações em casa. Eu tenho 20 cachorros e é uma zona lá em casa, mano. É uma zona. Eles só sabem não. A única palavra que eles conhecem é não. Que eles entram não. Aí eles sabem que não é pra entrar. Mas eles nunca foram ensinados que não podem entrar. Eu nunca ensinei isso. Mas eles sabem que é não. Não é que ele tá fazendo algo errado. É o jeito mais rápido e simples de eu poder... Porque eu não tenho esse tempo de fazer um adestramento. Teria que contratar um adestrador. Cara, ele tá totalmente focado em você. Totalmente. E ele já tem a recompensa dele. Por isso que eu tô te falando. Medíocre é o adestrador que só tem uma recompensa. Então isso aqui, ele trabalha com bolinha, trabalha sem bolinha. Ele gosta de trabalhar pra mim. Os comandos são todos em alemão, né? Todos em alemão, porque o esporte... Não é uma exigência do esporte, né? Mas isso facilita, porque outras pessoas não vão ficar dando comando. Quando eu dou um comando, as pessoas não sabem o que ele vai fazer. E eu me sinto mais próximo do esporte. Hop! Entendeu esse cachorro? Como funciona? Tem algo que eu preciso te perguntar. A gente tava falando da raça e... Esse vídeo é a continuação do primeiro que nós começamos com a parte de proteção e agora nós estamos com a parte de esporte. Quanto custa hoje pro cara saber que tá comprando um bom cachorro? Em média, um malinois. Em média, R$3.500. R$3.500. Ah, não, cachorro. Eu pensei que fosse o cachorro mais caro. É, hoje em dia, independente do tamanho ou da raça, você não compra um bom cão por menos de R$2.000. Tá. Pode ser um pincher, pode ser um dog alemão. E justamente esses canis que vendem, você que tá procurando cachorro e tá procurando pelo menor preço, tá fazendo a coisa errada. Não faça isso. Exatamente. Então, procure canis que tenham procedência, que levam a sério as linhagens. Você vai comprar um cachorro que vai te dar problema. O que você vai economizar na compra, vai gastar em veterinário. Exatamente. Outra coisa que é importante. Um cachorro adestrado pronto como esse, quanto custa? Vai custar em torno, dependendo do nível, R$5.000, R$7.000. Também não é. Pensei que fosse quadruplicar o valor. E a gente divide, né? Ah! Ainda passei. Tá, muito bem. Cara, eu fiquei fã dessa raça, cara. Eu imaginei, é um companheiro, assim, esse é o verdadeiro companheiro do homem, cara. Isso, é verdadeiro. Você vê que ele tá o tempo todo ligado. Você vê que ele já soltou a bolinha e ele tá meio olhando. E ele não cansa de ficar assim? Ele não cansa. Ele é um cão incansável. Negão, acho que vamos ter um Malinois em casa em breve. Tô achando. Tá, diz uma coisa pra mim. Se você adestra o cachorro e eu sei os comandos, eu posso comandar esse cachorro? Olha, na forma como a minha empresa trabalha, o cão, ele tem que obedecer o dono. Conforme a gente trabalha, a gente treina a pessoa pra treinar o seu cão. Então, o cão, ele obedece a pessoa, não necessariamente ao adestrador. Então, na minha empresa, a gente te passa as orientações, a gente te orienta, bota você pra treinar, a gente tem um programa de treino e em média de 12 aulas ou 3 meses, você controla o seu cão apto pra andar na rua. ou pra fazer a prova de BH. Na nossa empresa, a gente faz o seguinte... Eu consegui sair, por exemplo, mas isso vai demandar quanto tempo meu pra poder chegar nisso? A gente trabalha da seguinte forma. O cão só come treinando. Quantas vezes o seu cão come por dia? Duas vezes? O que é mais eficiente? Eu ir na sua casa três vezes por semana ou você treinar o seu cão duas vezes por dia? Que qualidade de comunicação você vai construir? Quem vai se comunicar melhor? Claro que é você. Você treina o seu cão duas vezes por dia. Então, na verdade, você não vai adestrar o cachorro, você vai adestrar o seu humano. Exato. O cão tem a obrigação de obedecer você, não meu. Não pode ser aquele cão que... Cara, esse cão aqui na frente do adestrador, você tem que ver que maravilha, faz tudo. O adestrador vai embora, aí ninguém controla o cachorro. Agora, o tempo você tem que se dedicar ao cachorro. Você tem que se dedicar, não tem jeito. Mas, assim, por exemplo, você que é um cara que viaja, você pode ter sim um cão do seu lado viajando com você? Eu gostaria, mas sempre foi o problema foi que no estilo que estão meus cães lá, não tem como, que eles são incontroláveis. Então, o que você pode fazer? Você pode adquirir um cão, você pode submeter ele a uma prova de BH, que a gente pode falar desse assunto mais pra frente. E aí, caso você seja questionado, você fala, ó, ele fez uma prova oficial, homologada pela CBKC, que diz que ele é apto pra estar em sociedade. E segue a vida. E aí, ninguém pode questionar isso, porque ele foi submetido a uma prova, né? Entendi. Então, e aí sim, esse cão, ele frequenta, cara, ele vai tomar açaí comigo, ele vai na lanchonete comigo, ele pega um elevador comercial comigo, ele vai num parquinho, eu treino ele, o pessoal tá jogando futebol? Galera, com licença, posso treinar meu cachorro aqui? Pode, treino lá. Então, ou seja, a prática leva à perfeição. Não, é incrível, cara, o trabalho que você faz com o cachorro, cara, ele não se distrae, não, olha como ele tá com você, ele não se distrae com nada. Você vai ver ele morder, porque ele também morde. Não, e eu tô com bolinhas aqui, mas ele tá totalmente focado com você, ele não quer saber. Em mim, em mim, é. Cara, sensacional. Aliás, quero agradecer a Furacão Pet e a Fulminator por estar ajudando a gente a trazer esse conteúdo. Viemos até Brasília, é despesa, é gasto, mas pra trazer esse conteúdo, joia. Então, obrigado, parceiros. Vou te falar como é que você vai fazer, você vai tá aqui, ó. Você pode até fazer assim, ó. Tá? Pra ele saber que você tá ali atrás da árvore. Ele vai vir, ele vai girar e vai fazer isso aqui, ó. Bau, 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 bau. Você vai levantar esse braço e ele vai morder. Não, eu não vou fazer isso. Você não quer fazer isso, não? Mas ele vai morder na uva. Você quer que você quer fazer isso, Negão? Tá. Dá esse troço aí, então. Ó, deixa eu aproveitar antes, porque pode ser que eu não esteja mais por aqui, que tudo pode acontecer. Na descrição desse vídeo tem um link onde tem o nosso curso. Você vai lá, clica, tem um curso animais, inspecionantes e venenosos que você precisa conhecer. Dá uma olhada lá. Meu, sensacional o curso. Vale a pena mesmo. Mais de 30 episódios, aulas de 20 minutos cada. É muito, muito bom. Demorou um ano pra gente montar esse curso. Pra vocês. Beleza? Ô, você tem certeza disso, né? Ai, meu Deus do céu. É sério. Mas assim, esse cachorro, ele é muito rápido. Seria bom se você fizesse uma mordidinha só pra você sentir o tempo. Porque muitos figurantes perderam o time, porque ele é muito rápido. E aí, na hora que você fizer um movimento brusco, ele vai morder. E aí, meu Deus do céu, ele vai morder. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ok, ok. Solta a mão. É, bravo. Espero que vocês tenham gostado Nós merecemos seu like Você acha que merece? Esses caras não merecem? Eles, nem eu Esses caras não merecem seu like? Então, muito obrigado Eu queria deixar um presente pra você Obrigado O Furminator e pra você, meu companheiro Duas bolinhas aqui da Furacão Pet Já que se você perder as suas nessa sua profissão Você já sabe agora Obrigado Já tem duas bolinhas aqui, lembra de mim Tá bom? Tá aí a descrição, o telefone dos dois canis aqui Os caras são massa aqui em Brasília E aí o cara que tá lá em São Paulo e quer adestrar um cachorro Faz como? Ó, a gente busca e ele manda de avião É isso? Exatamente Não tem erro? Não tem tempo ruim A gente atende o Brasil inteiro Aqui tem cães de Manaus De Belém do Pará De São Paulo De Porto Alegre Eu queria dar a mão e te cumprimentar Mas eu não sei se é uma... É, posso? Posso? Tamo junto, amigo Obrigado, viu? Obrigado, obrigado aí É isso aí Guias de raça Até E aí Tchau Obrigado.